No vídeo de hoje nós vamos falar sobre notebooks baratos. Eu sei que as coisas não estão tão baratas assim, gente. Por isso que no vídeo anterior eu fiz uma lista de notebooks com melhor custo-benefício, porém levando em consideração qualidade. Daí é claro que a lista sairia um pouquinho mais cara. Então no vídeo de hoje eu resolvi procurar notebooks com melhor custo-benefício que não sejam tão caros, mas que ainda assim valham a pena comprar, gastando menos. Ou seja, sem abrir mão da qualidade pra você. O vídeo anterior com notebooks já um pouco melhores vai ficar aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário fixado, assim você pode consultar depois. Agora, se você quer um notebook mais barato, claro, você vai precisar abrir mão de algumas coisas, né? Porque você sabe que tudo tá absolutamente muito caro. Então pra te ajudar nessa tarefa eu separei 5 notebooks que mesmo mais baratos ainda são boas escolhas. A lista fica aqui embaixo na descrição do vídeo, você consulta depois quando o vídeo terminar. Tá, agora não esquece de deixar o like e compartilhar com alguém que talvez também queira comprar um notebook assim. Vamos direto para o primeiro notebook de nossa lista. Eu anotei aqui tudo pra você. Esse notebook é um notebook mais barato, é o Acer Aspire 3. O Acer Aspire 3 na versão que eu tô falando pra você aqui, ó, a N4500, o modelo tá aqui embaixo. Presta atenção que tem vários modelos diferentes de cada notebook. Então, consulta a lista que tá aqui embaixo. Essa versão tem 4GB de memória RAM, já vem com SSD, tá? De 256GB. Olha só, já com SSD, você sabe que SSD deixa o notebook bem mais rápido, né? Então, recomendo pra você. O Windows 10 Home. E é o seguinte, ele tem preço mais acessível que os demais do vídeo. Mesmo assim tá um pouquinho mais alto. R$ 2.513,00. Você pode parcelar aí em 10 de 253, 10 de 251, né? E embora tenha um processador mais básico, o Celeron N4500, a memória DDR4 de 2400 MHz. E é expansível até 16GB, se você quiser depois, tem um slot livre. Ó, já com 256GB, dá pra você fazer muita coisa, né? PCI Express 3.0 e tem também um slot livre, SATA 3, compatível com HD de 2.5 e até 2TB, se você quiser ampliar depois. Bom, já tem dois alto-falantes estéreo Bluetooth 5. E a resolução da tela, 1920x1080p. Já vende também a frequência 2.4 e 5 GHz pra internet, tá? Wi-Fi, você pega de 5 GHz aí também. Ó, como eu falei, você precisa abrir mão de algumas coisas, né? Porque o preço não é tão alto. É caro, mas R$ 2.500,00, você sabe que as coisas estão caras. Então, a webcam dele ainda é VGA, tá? Então, honestamente, comprar esse notebook, tá? Ah, se precisa pra videochamada, bota uma webcamzinha já, Full HD, aí, né? 1080p pra você, 1920x1080p. Notebook com câmera VGA, nem conta com ela, né? Bom, a segunda opção é um Legacy Multilaser PC231, notebook, ó. Se quiser escolher pra comprar, você já vai pagar menos. R$ 1.745,99, tá vendo? O custo já vai baixando, né? Aí, o que é que muda, Jeff? Ó, no caso do Legacy, aí, da Multilaser, existem várias versões dele também, com preços diferentes. Tem de R$ 1.200,00, tem de R$ 1.300,00. Mas, cuidado, não compra, porque tem umas coisinhas bem amenos que vão fazer falta, depois você diz que o notebook é ruim. Esse aqui, que tá na descrição do PC310, é uma solução pra trabalhar e estudar também, tá? Ele vem com tela de 14.1, resolução R$ 1.366,00 por R$ 7.600,00. O processador é um Celeron da Intel e tem 4 GB de memória RAM. É um notebook básico? É, mas aí já tá bem mais barato. Você quer um notebook pra estudar ou pra pesquisar ali, pra usar a internet, né? Basicamente, gente, é uma opção que dá. Você não vai fazer coisa de nada, você não gosta de jogar, por exemplo, né? Não curte jogo mais pesado, uma coisa ou outra. É um notebook que já dá. É básico, porém, mais barato e dá pra estudar e trabalhar. Bom, a terceira opção da lista é o positivo do 2i1. Já é um notebook mais bonitinho, né? Nesse 2i1, me agradou bastante. Ele vem com o Celeron também da Intel e já vem com o Windows 11. O legal é que, basicamente, ele vira um tablet, ó. Como você vê na foto, ele gira. Você consegue girar e toca na tela. Tá vendo só? Já é uma tecnologia a mais. Ele pesa 1,5 kg e 150 gramas só. É muito maneiro. Dá pra carregar na mochila, né? Você vai estudar. 17.4 mm, é super fino. E vem com memória flash, tá? De 64 GB, é, volta a dizer, abre mão de algumas coisas. Nesse caso, você abre mão de armazenamento. Só tem 64 GB. Então, Jeff, o que é que eu faço com um notebook desse? Você tem que assinar o planozinho lá de armazenamento, como o Google Drive, ou qualquer outro, né? Um planozinho maior pra colocar todos os arquivos na nuvem, certo? Ali você deixa só o sistema, basicamente. Mas funciona? Você tem internet sempre? Tem em casa, tem na faculdade, no apartamento? Funciona. O que mais? Dois alto-falantes estéreo, embutidos, touchpad já ali, né? Com um toque, dois botões integrados. Um tablet que se transforma em notebook ou vice-versa. Você percebe que são notebooks mais básicos pra você estudar, pra você trabalhar, abrindo mão de alguns recursos, porém, com um preço bem mais em conta. Eu tenho dois notebooks um pouquinho melhores. Ó, a quarta opção, nós temos aqui um Samsung Book com Intel C. Ela era um 4 GB de memória RAM. É HD ainda, 500 GB de HD, mas aí já tem espaço, né? Como eu falei, a primeira opção é SSD, você lembra, né? Essa aqui é HD de 500. 15.6 a tela, Full HD já, aí, resoluçãozinha da tela, né? Preço 2,324. Você percebeu que todos que são um pouquinho melhores é na faixa de 2.000? Ó, 10 de 249, pelo link que tá aqui embaixo, hein? O notebook possui 4 GB de memória RAM, HD de 500 e uma tela Full HD em LED. Qualidade boa, você sabe, né? Pra assistir filme aí tranquilo, com qualidade super legal, nos horários que você tiver de folga, da faculdade, do trabalho, né? É webcam também, é VGA, então você compra uma webcamzinha pra fazer suas videochamadas. Essa versão aí, ó, já tem um USB-C, um diferencial, já tem o cabinho C, USB aí 3.0, uma 2.0 e uma porta HDMI. Agora, antes de mostrar a quinta opção desse vídeo, o próximo notebook, vale lembrar que os links pra essas opções de notebooks que eu tô falando pra você estão na descrição aqui do vídeo. Você pode clicar, vai direto pro site com o menor preço, tá? Se você ir clicando por esses links, você tá ajudando o canal também. E, gente, ó, deixa o like, tá? Muito importante. Deixa um comentário, me conta se algum desses notebooks é legal pra você, se você sentir falta de alguma coisa, o que é que você tá achando dos preços? Deixa aqui nos comentários, aí a gente pode bater um papo. A quinta opção, eu peguei o Lenovo IdeaPad 3, com Intel Core i3. Eu acho, talvez, o melhor notebook dessa lista, os dois, né? Lá, o Duo e esse aqui. Esse aqui, ó, 4GB de memória RAM, 256GB em SSD, 15.6 a tela, maiorzinho, né? Windows 11, o que mais? 2,789. 10 de 299, eles aumentam um pouquinho quando parcela, né? É uma máquina leve, ó, ideal pra levar pra qualquer lugar. O modelo tá aqui na descrição. Ele vem com processador de décima geração, tá? É um 4GB XI-110U, então é um notebook décima geração já, processador. 4GB de RAM, 256GB, a melhor opção pra mim nessa lista, tá? A tela é LCD, com a resolução de 1366x7.800, cor é prata. Webcam, ó, uma novidade, esse aqui tem um webcam já HD, 720p. Ou seja, já tem uma qualidade boa, você já não precisa comprar uma webcam. A webcam dessa é boa, tá? Difícil, viu, encontrar. A placa de vídeo integrada, dá pra fazer joguinhos básicos, é aquela placa Intel UHD Graphics, né? A conectividade, claro, Wi-Fi de 5 GHz e Bluetooth 5, então é uma opção boa. Tá um pouquinho mais caro? Tá, 2,789 à vista ou 10 de 299, mas é uma opção mais legal. Ou da Samsung, né, anterior também, se você quiser. É HD, mas é uma marca Samsung. Olha, o vídeo de hoje vai ficando por aqui, tá? Não esquece de me seguir aqui no Instagram, no canal JTMS, se inscrever no canal e me contar nos comentários o que é que você achou desses notebooks. O like é super importante e a gente se vê como sempre no próximo vídeo. Lembra que os links estão na descrição. Até logo então, grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.